Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem, eu sou o Dibriz Nildo, no seu programa de novidades da Blint Entertainment. E galera, aquele caso do jogador que foi punido por fazer uma manifestação política no campeonato de Raios Tony, ainda tá rendendo muita discussão. Lá fora, nos Estados Unidos e também na Europa, só se fala sobre isso, os youtubers tão loucos, todo dia tem uns três vídeos sobre o assunto, todos eles batendo na Blizzard. E hoje, depois de quase uma semana, finalmente a Blizzard soltou sua nota sobre o caso. E nessa nota, ela explica um pouquinho o que ela tá pensando, por que ela puniu tanto o jogador, mas também os castas que estavam na transmissão, e também ela reduziu a punição tanto ao jogador como ao caster e liberou o prêmio pra ele. Por isso hoje eu queria trazer pra vocês essa nota da Blizzard, quais foram as explicações dela sobre tudo que aconteceu, por que ela puniu o jogador, por que ela deu uma punição tão pesada assim e por que ela voltou atrás da punição. E também dar a minha opinião sobre o que a Blizzard está falando aqui, tá galera? Então hoje, vamos dar uma olhada sobre a posição oficial da Blizzard sobre o jogador punido no campeonato de Raios Tony. Galera, antes de continuar, eu tenho que fazer aquele pedido pra vocês, porque agora é muito importante a participação de vocês aqui no YouTube. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam do canal, não esqueçam, dá like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Se você não ativar as notificações, você não é avisado quando o vídeo vai ser lançado, nem quando começa uma nova live. Então galera, se você gosta do canal, não esqueça, dá like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Então galera, o que que tá acontecendo? No final de semana passado, tava tendo um campeonato de Raios Tony lá na Ásia e um dos jogadores, o jogador que foi vencedor, no final da transmissão, ele tava dando uma entrevista e ele fez uma manifestação política a favor de Hong Kong devido a essas manifestações que estão acontecendo lá em relação à China. Isso gerou uma discussão muito grande, porque logo depois a Blizzard, ela puniu o jogador, baniu o jogador dos campeonatos durante 12 meses e tirou a premiação dele por ter vencido o campeonato. E também ela acabou punindo os casters que estavam fazendo a transmissão. Só que a comunidade não gostou nem um pouco, porque passou a impressão de que a Blizzard estava defendendo a China e não os seus próprios jogadores, não a liberdade. Então começou muita reclamação, jogadores começaram a falar em boicote, funcionários da própria Blizzard fizeram manifestação dentro da empresa, reclamando, saíram da empresa, colocaram guarda-chuvas, que é uma maneira de manifestar lá em Hong Kong, é uma maneira simbólica de se manifestar. Outras empresas falaram, senadores norte-americanos, ex-funcionários da empresa, todo mundo ficou revoltado com a empresa. O esporte mundial nessa semana foi atacar a Blizzard. Mas então, finalmente, sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo logo depois que saiu a nota, que saiu na sexta-feira, no final da tarde. A Blizzard, ela é muito esperta. Sempre que tem um assunto polêmico, o que ela faz? Ela espera para soltar uma nota na sexta-feira, a mais ou menos às 5 horas da tarde. Por quê? Porque a maioria dos grandes sites, dos grandes jornais, fecham a redação e só noticiam aquilo que é muito importante, aquilo que é uma break news, aquilo que é um plantão. Esse caso não é um plantão, então ela solta essa nota para não ter tanta repercussão negativa, se tiver uma repercussão negativa. Mas o que ela fala basicamente dessa nota? Eu não vou ler a nota inteira para vocês, porque ela é muito longa, como vocês podem ver. Eu só vou falar alguns tópicos aqui específicos sobre o assunto. A nota é do J. Allen Brack. E o que ele fala? Olha, lá na Blizzard, a gente tem vários valores que são nossos princípios fundamentais. Entre eles, nós temos pense globalmente, lidere com responsabilidade e, mais importante, toda voz é importante. Esses aspectos aqui, principalmente toda voz é importante, foi o que deixou mais a comunidade guinada. Pô, você está falando que toda voz é importante, mas você não fica do lado da luta pela liberdade de Hong Kong contra a China, a ditadura timeira? Então, e o que ele fala aqui? O programa de esporte da Blizzard é uma maneira de expressar essa visão e esses valores da empresa. O esporte existe para criar oportunidades de jogadores do mundo inteiro, de diferentes culturas e diferentes backgrounds se encontrarem, competirem e mostrarem a sua paixão por jogos. E sobre esses valores, como é que esses valores são aplicados ao caso? Primeiro, os campeonatos, a transmissão oficial é uma plataforma para o vencedor falar sobre o evento e mostrar a sua visão para o evento. Os entrevistadores estão ali para lidar com essa entrevista, os casters estão ali para conduzir isso. Para quê? Para que o vencedor ou os vencedores, no caso, eles falem sobre a sua experiência do jogo, do campeonato. Então, a ideia da entrevista não é para mostrar sua posição política, é falar sobre o que aconteceu no campeonato. Então, e também, os casters, eles são responsáveis para manter esse bom ambiente sobre o que estava acontecendo. Outra coisa que ele fala aqui, pensar globalmente é reconhecer que você tem fãs de todo mundo e o objetivo da Blitz é conectar essas artes. Aqui, meio que uma enrolação para falar que ela está pensando, ela está vendo o que está acontecendo. Agora, uma parte muito importante que ele fala aqui. Por que o jogador foi punido? Porque ele fez uma manifestação política quando deveria ser um evento de esporte. Deveria ser um evento, deveria ser uma transmissão para falar sobre o campeonato, sobre o que está acontecendo no campeonato, como foi vencido, o que estava acontecendo. E não dar a visão pessoal dele sobre o fato que estava acontecendo. Galera, agora, vamos lá. A gente tem que saber separar as coisas. Uma coisa é a sua opinião pessoal sobre o que está acontecendo em Hong Kong e na China e o seu profissionalismo, a sua visão, a sua participação no campeonato profissional. São duas coisas diferentes. Todo mundo tem o direito de apoiar a causa que quiser. Se você quer apoiar os mais na manifestação de Hong Kong, você tem o direito. Se você, por acaso, acha que a China não é uma ditadura, você também tem o todo direito. Agora, quando você está no campeonato, imagina o seguinte, imagina o seguinte, você está no campeonato e você abre o microfone para os participantes falar e cada um vai dar a posição. Em vez de falar do campeonato, o que está acontecendo, cada um dá a manifestação política dele. Imagina a zona que vai acontecer. Um vai falar a favor do Trump, um vai falar contra o Trump, o outro vai falar a favor do Bolsonaro, o outro vai falar a favor do Lula, o outro vai falar a favor do Jusinho Gami, cada um vai falar uma coisa e depois de um tempo você vai começar a perceber assim, peraí, isso aqui é um campeonato porque ninguém nem fala mais do campeonato. Então, galera, são coisas diferentes. não é você querer limitar a voz de ninguém, você lutar, você está sendo contra a liberdade, não é isso, galera. A gente tem que saber separar as coisas, separar o que está acontecendo. E é por isso que o jogador foi punido. E aí que ele entra num outro aspecto, o Jalen Brack fala um outro apédio, aonde a Blizzard poderia ter feito melhor. Porque para mim, a grande questão, como eu falei no outro vídeo, não foi o jogador ter sido punido, o Blitzchung ter sido punido. Ele tinha que ter sido punido. A maneira como a Blizzard fez é que foi totalmente errada. Para quem não sabe, a Blizzard China soltou uma nota falando isso aqui. A Blizzard China soltou uma nota falando isso aqui. De que, durante nossa transmissão, eu não sei as palavras exatamente, durante nossa transmissão no campeonato, aconteceu uma coisa muito chata, muito ruim, o jogador já foi punido e nós estaremos aqui para defender os direitos da nossa nação. Foi aí que deixou a comunidade, principalmente a americana, tão incomodada. Como assim, uma empresa norte-americana solta o Twitter dizendo que vai defender a China? Peraí, vocês são norte-americanos. Vocês sabem que norte-americano, um americano é muito orgulhoso. Isso é que incomodou mais a comunidade. Então, e além disso, a punição foi totalmente sem noção. Dá 12 meses de punição. E pior, tirar o prêmio do cara não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. o cara ganhou o jogando pelas regras. E até que ele fala aqui, o Jay Allen Brack fala, olha, o Blake Chang, ele participou do campeonato e jogou de maneira justa. E nós acreditamos que ele deve receber a sua premiação. Nós entendemos que a premiação, que essa discussão pode ser muito ruim para a premiação para o campeonato, mas ele jogou de uma forma justa, então ele vai ganhar a premiação. Agora, aonde que a Blitz poderia ter feito melhor segundo ele? De que segundo o Jay Allen Brack, eles escutaram, nos últimos dias, eles escutaram jogadores, castas, fãs de esporte, funcionários que expressaram muito, ficaram insatisfeitos com as penalidades e deu uma chance deles pararem, escutarem a comunidade e refletir sobre a penalidade. E por isso que eles vão diminuir a penalização para seis meses, do Blake Chang para seis meses e para os dois castas que estavam na transmissão durante seis meses também e também vão pagar, vão dar a premiação do Blake Chang pelo campeonato. Cara, imagina isso, o cara jogou o campeonato, mas só porque ele falou uma coisa que não deveria, que não é uma besteira, é a opinião dele, não tem besteira, mas ele falou de uma hora que não deveria, ele vai perder a premiação dele, aí é demais, aí é muito sério. E muita gente também perguntou, mas por que ele está punindo os castas? O que é o casta? O cara que está na transmissão tem a ver com o que o jogador falou. Galera, se você não acompanhou a transmissão, a impressão que passa é que foi tudo planejado, porque os castas falaram assim, ô Blake Chang, fala aí o que você tem que falar que a gente vai encerrar a transmissão. Então eles sabiam o que ia acontecer e parece que até estimularam. E aí também tem uma coisa diferente, o jogador é uma coisa, o jogador não tem uma ligação formal com a Blitz, o casta, ele assina um contrato, o jogador também assina um contrato, mas é uma ligação diferente, o casta, ele é contratado pela Blitz pra quê? Pra gerenciar o torneio. Ele é muito mais responsável pelo que aconteceu do que o jogador. Se fosse uma coisa assim, ah, o jogador falou e eu não sabia, mas fica claro que eles sabiam. Então pra mim a punição, sim, tá totalmente justo também pelos castas. E também, a Blitz fala assim, ah não, a gente vai suspender ele só durante seis meses. Você que é empreendedor, você chamaria esses castas pra de novo, pra participar no campeonato seu? É óbvio que não, e ele não vai chamar, e não tem que chamar mesmo. Galera, só pra deixar bem claro, porque às vezes as pessoas não entendem. E sinceramente, nesse caso, eu fiquei até muito surpreso, até falei isso em outro vídeo, da reação da comunidade brasileira, porque a comunidade brasileira ela conseguiu separar as coisas, ela conseguiu ver assim, cara, ninguém aqui é contra a liberdade, pode até ter um doido aí que é contra a liberdade, ninguém é contra a democracia, ninguém é contra a luta que o Hong Kong tá fazendo contra a China. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é que o jogador fez. ele se mostrou, acabou virando herói, a mensagem dele acabou chegando a muito mais gente do que ele imaginava, do que ele pensava, ele conseguiu o que ele queria, mas ele também deveria estar preparado pras consequências. Não pode ele fazer isso e não acontecer nada, como eu falei nisso, vira uma zona. A comunidade brasileira conseguiu separar muito bem esses dois aspectos. Agora, lá fora, o pessoal não tá muito nisso. Eu, sinceramente, eu acho engraçado, não sei se vão brigar comigo, mas eu acho muito engraçado. O norte-americano, ele tem uma particularidade. Ele não entende muito bem o que acontece no mundo, ele é muito fechado no próprio Estados Unidos. Quem trabalhou lá, quem já morou lá, sabe como é que é. Ele se importa muito só o que acontece lá dentro das fronteiras. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. E ele não se importa também o que está acontecendo nos outros países fora do mundo. Só que ele não quer que joguem isso na cara dele. Ele não se importa, mas se você jogasse, ele fica furioso. Então, aquele cara que está fulo da vida porque a Blizzard supostamente está defendendo a China, ele está fazendo essa defesa no quê? Num celular que foi fabricado na China. Num computador que foi fabricado na China. Vai dizer para ele, não, você fica indignado, então você vai parar de comprar gasolina também que vem lá da, vem da Arábia Saudita, que também não é um país muito democrático, vamos ser sinceros aqui. Aí você também vai parar. Ele não vai querer, porque ele não vai abrir mão das comodidades e do preço barato para lutar pela liberdade dos outros. mas ele não quer que joguem isso na cara dele. Então, é uma discussão muito complicada. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. É uma discussão que a gente adora entrar na discussão dos outros, mas quando afeta a gente, aí não tanto, aí não, aí não, aí não, aí não, meu iPhone vai custar o dobro do preço se for fabricado. Não, deixa para lá, não. Não, está exagerado mesmo. É muito complicado esse tipo de discussão. Mas está aqui a mensagem da Blizzard. Vai apaziguar os ânimos? Não. Não vai nem um pouquinho apaziguar os ânimos. Por quê? Porque tem uma galera que está doida para a discussão, está doida para fazer vídeo sensacionalista, falando isso e aquilo da empresa. Está doida. Virou moda. Está uma febre atacar a Blizzard. Ela errou muito. A maneira como ela fez aquela nota da Blizzard China, aquilo foi a pior coisa que ela poderia ter feito. Foi a Blizzard China ou foi a Blizzard Taiwan? Agora eu não lembro qual das Blizzard foi. Mas foi a filial da Blizzard. sabe a impressão também que me passou? Porque essa nota, o que eu estou falando aqui? A punição veio da Blizzard lá da Ásia. Por que a Blizzard? Você tem a matriz nos Estados Unidos e você tem várias Blizzard. Você tem Blizzard de Europa, você tem Blizzard de Ásia. A punição veio da Blizzard de Ásia. A impressão que passou foi assim. Os caras lá da Ásia viram aquilo e alguém tomou uma decisão muito rápida, sem pensar muito, e soltou a nota e deu a punição. E aí criou toda essa confusão que não foi exatamente uma postura da Blizzard de animal americano, não foi a postura do executivo, do direito do presidente, não foi o Jay Allen Brack que falou, não, pune esse cara que a gente tem que defender a China. Não foi. A galera quer passar essa impressão e quem quer sensacionalizar em cima do caso, mas não foi exatamente isso. A impressão que passa, até pela velocidade, foi uma coisa muito mais centrada lá, os caras ficaram com medo de acontecer alguma coisa e soltou a nota. E agora eles estão tendo que correr atrás. Mas então, essa nota vai acalmar os âmbitos? Não. Talvez um pouquinho, mas a galera já está certeza absoluta que a Blizzard agora só se importa com a China, não importa com mais ninguém e não quer nada em relação aos jogadores. Nem 8, nem 80, galera. Nem 8, nem 80. Dá pra ver dos dois lados aonde cada um errou e onde cada um acertou. Mas pelo menos ela soltou a nota aqui na sexta-feira, cinco horas da tarde, pra não dar tempo de tanta repercussão assim na internet e na maneira geral. Mas podem aguardar que vai ter muita coisa ainda, vai ter muita manifestação, vai ter muito vídeo, vai ter gente reclamando, vai ter gente atacando a empresa, vai ter muita coisa ainda acontecendo aqui no canal. E como eu falei, sempre que você tiver alguma nova informação, sempre que tiver alguma novidade sobre esse caso e sobre outros casos da Blizzard, eu vou trazer aqui pra vocês aqui no canal. Até porque eu quero voltar a começar a trazer mais vídeos do mercado dos jogos de uma maneira geral. Tá bom, galera? Então, isso, a Blizzard finalmente falou, soltou uma nota sobre a punição do Blizzard no campeonato lá de Hearthstone. Mas vocês, o que vocês acham de todo esse caso do jogador que foi punido durante o campeonato de Hearthstone? Vocês estavam sabendo desse caso e vocês não estavam sabendo? Vocês acham quem errou nesse caso? Você acha que a Blizzard errou? Você acha que o jogador errou? Você acha que os dois errados? Onde é que a Blizzard errou? Onde é que a Blizzard acertou? Onde é que o jogador errou e onde é que a Blizzard errou? E o que a Blizzard poderia fazer para acalmar a comunidade? O que ela poderia fazer? Que tipo de mensagem ela poderia passar para deixar a comunidade muito mais tranquila, mais calma e acabar com essas reclamações? Ou não tem nada que ela possa fazer porque isso já atingiu um patamar muito grande, as pessoas já estão incomodadas, já estão enxateadas e nada que ela faça vai acalmar a comunidade e não tem muito que ela possa falar ou que ela possa fazer para tentar diminuir o estrago que já foi feito. Deixa os comentários que vocês estão aqui embaixo que eu não sei sobre o assunto do Codex. Muito obrigado, tchau. Galera, e hoje eu queria falar com vocês sobre um dos nossos parceiros que é muito importante aqui no canal que é o Nopin. O jogador brasileiro ele tem um problema muito sério que o nosso lag, a nossa latência é muito alto quando ele está jogando nossos jogos online. Mas é aí que é do Nopin. O Nopin é um programa que trabalha exclusivamente para melhorar a sua experiência nos jogos online. ele trabalha para diminuir o lag a latência dos seus jogos e ele tem uma grande vantagem que ele funciona em todos os jogos online. E agora com essa parceria do Codex Nopin vocês podem testar o Nopin gratuitamente durante 7 dias e se gostarem podem pagar 20% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar um link vocês vão clicar nesse link muito importante tem que fazer o cadastro por esse link para aproveitar a promoção. vocês vão clicar no link vão baixar o programa vão fazer o cadastro e vão usar o cupom Lorde Mestre só isso.